Para você saber o que é uma psicose NÃO orgânica, NÃO especificada, é preciso que você saiba o que é uma psicose orgânica especificada. Uma psicose orgânica especificada... Hoje o tema que eu vou falar é sobre o CID F29, Psicose NÃO orgânica, NÃO especificada. De um tempo para cá eu comecei a observar que havia, estava, crescendo, está, o número de pessoas fazendo essa pergunta o que é o F29. Aí não me chamou atenção logo no início porque eu pensei, a pessoa pode buscar na internet, no Google, a definição do F29. Aí então eu fui ver, fui eu próprio buscar a definição do F29, da Psicose NÃO orgânica, NÃO especificada e eu vi que realmente algumas definições são complexas. Algumas dessas definições são difíceis de entender, então não é de surpreender que as pessoas estejam perguntando aqui no canal, que é um canal temático sobre Psiquiatria e Doutrologia. Então vamos lá! Eu vou falar hoje, presta atenção, eu sugiro que você preste, porque se você prestar atenção, eu acredito que você vai entender o que é esse F29, essa Psicose NÃO orgânica, NÃO especificada. Eu vou falar e você já vai entender. Primeiro vamos saber o que é Psicose, de maneira breve. Psicose é uma condição clínica, uma condição psicopatológica, ou seja, Psicopatologia é a ciência que estuda os transtornos mentais, onde existe a presença de sintomas psicóticos, sintomatologia psicótica. Para não complicar, quais são os sintomas psicóticos têm mais do que esses, mas mais frequentes, mais comuns. São os delírios e as alucinações. E o que é um delírio? De modo breve. Um delírio é um pensamento, é uma ideia, é uma construção que ela não existe na realidade, a não ser na mente da pessoa. A pessoa pode pensar, por exemplo, que ela é uma pessoa muito famosa e que estão todos olhando na rua para ela. Nada daquilo está acontecendo na realidade, só na cabeça dela. Isso é um delírio. Ela pode também achar, delirar, por exemplo, que ela está sendo perseguida, que é um complô internacional contra ela. Enfim, existem até delírios mais bizarros do que isso, mas isso é um delírio. Pensamentos, ideias, construções mentais que não existem, a não ser na pessoa que está delirando. Alucinações são, por exemplo, a pessoa vê coisas que não estão ali. Ela pode ver pessoas que não existem, só ela está vendo, não existe gente nenhuma, pessoa alguma ali, mas ela está vendo. Isso é uma alucinação visual. Ela pode sentir cheiros de perfumes ou outros odores que não existem. Não existe no ambiente aquele cheiro senão, ou aquele odor na mente dela. Uma alucinação olfatória, olfativa, olfatória. Pode ser também auditivo. Ela está ouvindo uma campainha que ninguém está ouvindo, uma música que não está tocando. Então são delírios e alucinações. Alucinações é o que eu acabei de dizer. Ela pode ver, ouvir coisas, sentir também toques, ou ser cutucada por pessoas. Ninguém está cutucando nada, mas ela está tendo essa alucinação tátil. Então são delírios e alucinações, é isso aí. Então na psicose, nas psicoses, você tem delírios e as alucinações. Para você saber o que é uma psicose não orgânica, não especificada, é preciso que você saiba o que é uma psicose orgânica especificada. Uma psicose orgânica especificada, é que tem uma causa médica específica por trás, e essa causa médica, ela pode ser, por exemplo, uma sintomatologia psicótica dentro das esquizofrenias. A pessoa em um dos tipos de esquizofrenia, ela pode ter delírios e alucinações. Então isso aí é uma psicose orgânica. Ela tem como fundo um transtorno que ele é determinado, ele tem uma causa médica, ele é conhecido. O transtorno esquizoafetivo também. Existem outras causas de psicose, com sintomatologia psicótica. Por exemplo, a pessoa pode ter levado um tombo, ela caiu, ninguém sabe que ela caiu, ela teve uma lesão cerebral, e ela chega em casa tendo sintomas psicóticos, está delirando, ou está tendo alucinações, ou as duas coisas. Ninguém sabe. Ela própria não se lembra que levou um tombo, e que teve um traumatismo cerebral, e isso a está levando a ter uma psicose. Também intoxicação por substâncias. É muito comum nesse diagnóstico, já vou explicar esse tópico aí, essa parte do tópico. Ela pode estar intoxicada por uma substância, e essa substância a está levando a ter sintomatologia psicótica. Ela pode também ter uma infecção, uma encefalite, por exemplo, uma inflamação do encéfalo. E isso pode estar levando a sintomas psicóticos, uma tumoração intracraniana. Isso tudo que eu estou falando são psicoses orgânicas, orgânicas é ligado a órgão. Então a causa é, ela é orgânica, está ligada a órgão. Intoxicação, sintoma de expressão patológica de um tumor cerebral, de uma lesão por trauma, ou de uma doença esquizofrênica, por exemplo. Então, isso são psicoses de causa médica conhecida. Agora, uma psicose não orgânica, e ela está não especificada, é porque no momento em que o médico observa aquele, aquela sintomatologia psicótica, aquilo não bate, aquilo não se alinha, não preenche os critérios diagnósticos para doença nenhuma. Nem para esquizofrenia, nem para transtorno esquizoafetivo, e nem para doença nenhuma. Então, naquele primeiro momento, o médico não consegue, não tem como às vezes. A pessoa está muito agitada, ela não sabe às vezes nem quem ela é, ela está falando, delirando, ela está tendo alucinações. Então, naquele primeiro momento, é uma psicose a princípio não orgânica, porque você não sabe a causa, e é não especificada. Até porque não tem a razão de ser, naquele momento, possível de ser detectada. Por que que isso não é muito visto em consultório? É mais visto, eu já vi mais, evidentemente, porque eu já trabalhei em hospitais gerais, em hospital psiquiátrico, hospitais, no plural, psiquiátricos, centros de atenção psicossocial, pronto-socorro. Então, é mais frequente você ver isso, porque muitas vezes esses quadros começam, de repente, e a pessoa leva até um hospital, porque ninguém sabe o que está acontecendo, a pessoa não tem história nenhuma de doença psiquiátrica, e, de repente, começou a ter uma psicose não orgânica, a princípio, porque não tem ainda como relacionar com doença nenhuma, e não especificada, porque qual é a causa? Então, o que é que é feito? A gente normalmente usa, eu digo nós, psiquiatras, dois métodos, duas linhas de avaliação, a inicial e a secundária. A avaliação inicial, ela precisa ser feita, é óbvio, para você buscar a causa. Depois que você fez uma avaliação clínica, clínicar, quer dizer, observar, observando, tentando conversar e não conseguiu detectar nada, você parte para a parte dos exames. Você vai fazer exame de sangue, exame de imagem, pode ser tomografia, pode ser ressonância magnética, pode ser tudo isso, muitas vezes é necessário uma combinação de exames, eletroencefalograma, etc. E muitas vezes, já nessa primeira etapa da investigação, você descobre o que é que está causando. Nesse momento, deixa de ser uma psicose não orgânica não especificada. Aliás, muitas vezes, é importantíssimo ser dito esse diagnóstico, na maioria das vezes, ele é usado provisoriamente, até que a causa seja determinada. Tendo-se determinada, fez uma ressonância magnética, foi vista uma lesão ali. Então, aquilo é a causa médica por trás daqueles sintomas psicóticos. Então, já não é mais uma psicose não orgânica. É uma psicose orgânica, e já não é mais não especificada. Ela é especificada, porque ela foi em razão de um trauma cerebral. Mas e quando depois desses exames, você não encontra a causa? Por isso que eu disse duas etapas. A segunda etapa de investigação, ela é um pouco mais sofisticada, eu não vou entrar muito para não complicar. Mas um dos exames que existem, que você faz, pode fazer também na investigação primária. Ou seja, na primeira etapa de exames, vamos dizer assim. Mas um desses exames é, que normalmente é feito na segunda etapa, mas pode ser feito na primeira, depende de cada caso. Por isso que eu estou falando dessa maneira. É o Exame Toxicológico. O Exame Toxicológico, ele vai detectar a presença de alguma ou de algumas substâncias que podem estar levando a todos aqueles sintomas psicóticos. A delírios, ou alucinações, ou ambos. Esses exames, eles são basicamente três. Você tem os toxicológicos de cabelo e de urina, que são menos específicos. Ou seja, eles são mais para detectar, há ou não, a presença daquela substância ali. E o mais sofisticado, e é o mais caro, que por isso ele não é tão utilizado, por exemplo, antes de algum... da admissão de um candidato a determinada função de trabalho, é porque ele é muito mais caro. Então, se opta por pedir o toxicológico de urina, porque ele detecta, enfim, se a pessoa tem alguma substância, mas não quantifica. É pobre para quantificar, ou para dosar aquela substância. Então, você dosa no toxicológico de sangue, você faz um screening, quer dizer, uma busca, e você muitas vezes encontra uma ou mais substâncias e as quantifica. Quanto daquela substância tem ali naquele toxicológico de sangue. Então, muitas vezes, bingo! Está ali o problema. Você encontra... Bingo não é o mais ideal, porque, eu falei aqui, é o mais descontraído, mas no hospital a gente trata isso com muita seriedade. Porque isso é muito sério. Eu não estou deixando de tratar com seriedade aqui. Mas, enfim, então você encontra, muitas vezes, essa substância, ou essas que estão levando aquela sintomatologia psicótica. Então, de novo, deixa de ser psicose, o F-29, se de F-29 já não é mais, é psicose não orgânica, não especificada. Ela passa a ser uma psicose induzida por substância tal, ou por substância outra. Então, é basicamente isso o que é o transtorno psicótico não especificado. O F-29, psicose. Psicose, que tem sintomatologia psicótica, uma psicose não orgânica, não especificada. É importante ressaltar, de novo, para finalizar, que esse diagnóstico, muitas vezes, ele é utilizado como um diagnóstico provisório. Porque uma vez que você descubra a causa, às vezes não é possível, como eu disse, você saber a causa, e ele então, ele deixa de fazer sentido. Porque quando você tem a causa, então deixa de ser o F-29, psicose não orgânica, não especificada. Então, eu acredito que tenha dado para você entender, você pode deixar o comentário e pergunta, vou respondendo na medida que eu possa, e perguntas relevantes. Eu vou terminar me dirigindo aos cristãos, porque o Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, aos cristãos e quem quiser ouvir, o Senhor Jesus Cristo diz que nos últimos dias, haveria guerras, rumores de guerras, revoluções, epidemias, fomes, grandes terremotos em vários lugares. Ele chama esse momento, que significa, indica a proximidade do fim, de um princípio das dores. Depois desse princípio das dores, vai haver a grande tribulação, segundo a Bíblia diz, e o Senhor voltará. Então, porque que eu disse que me dirijo aos cristãos? Por causa disso e pelo seguinte, o Senhor Jesus disse o seguinte, eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim não der fruto, o Pai, que é o agricultor, o corta, corta esse ramo. Mas quem permanece em mim, esse dá muito fruto. E o Pai, esse ramo que dá fruto, o poda, para que ele dê mais fruto ainda. Então, se você é cristão, abre o olho, porque os sinais já mostram que o dia do juízo está se aproximando. Então, muito obrigado por você ter visto o vídeo. Mais uma vez, eu agradeço pela gentileza dos comentários, enfim, pelos elogios. Eu glorifico sempre a Deus por tudo, porque diz a Bíblia que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Até outra hora, se Deus assim permitir, um grande abraço para você. Tchau! 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 Tchau!